Caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de gestão de recursos materiais e patrimoniais no curso de bacharelado e administração pública. Eu sou o professor Ari e vou trabalhar com vocês nessas próximas três semanas para debatermos um pouco e fazermos o processo de ensino aprendizado dessa importante disciplina que é a gestão de recursos materiais e patrimoniais dentro das instituições públicas. Tanto no mundo empresarial quanto no mundo público, nós precisamos de ter controles sobre todos os processos de compra, estocagem, níveis de estoque, níveis de armazenamento, custo de estocagem, acondicionamento desses bens, a distribuição que é feita a partir dos almoxarifados, a partir dos estoques para os usuários, no caso do setor público, que são os munícipes, as pessoas que demandam a utilização dos recursos materiais que são estocados dentro da área de patrimônio das instituições públicas. Então, nesse sentido, nós precisamos ter conhecimento e nos colocarmos com a possibilidade de fazermos a melhor gestão possível desses recursos, porque em todas as instituições nós temos normalmente recursos limitados para necessidades ilimitadas. Nesse sentido, nós precisamos fazer a melhor utilização do processo para que seja atingido os objetivos de sempre estar disponível aos usuários dos serviços, usuários dos materiais que são geridos pelos recursos patrimoniais das instituições, para que esses sejam disponibilizados na hora certa, na quantidade certa, na qualidade exigida, para que cumpra com a necessidade, cumpra com o seu objetivo, que é suprir as demandas dos usuários. Para as instituições públicas, além da necessidade gerencial, também existe a necessidade de se realizar os controles de forma que atenda a legislação vigente, porque tudo aquilo que é direcionado ao setor público está sujeito às leis maiores, ou seja, é controlado pelos tribunais de contas, tanto da União quanto Tribunal de Contas de Estado, dependendo a qual órgão a instituição pública que vocês trabalham, ou irão atuar, esteja vinculado, seja ela administração direta, seja uma autarquia, seja uma ONG, que também responde para essas instituições a partir do momento que gerencia recursos públicos. Nesse sentido, a nossa disciplina vem em conta dessa necessidade, para nós realizarmos uma gestão pública o mais correta possível, com a melhor transparência possível, porque caso você faça uma determinada compra e não venha especificado ou não especifique na compra o determinado item e é entregue de uma maneira equivocada, você, gestor, é corresponsável com a empresa que comercializou ou que disponibilizou um bem que não esteja dentro daquilo que foi organizado, foi demandado. Então, o objetivo da nossa disciplina é promover uma visão sistêmica da gestão de materiais voltada para o setor público, por meio do estudo de atividades correlatas aos processos organizacionais envolvidos. Para o desenvolvimento do nosso estudo, nós utilizaremos com a apostila básica gestão de materiais, que é do professor Renato Ribeiro Fellini, que é um material desenvolvido pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Como atividades, além desse material básico que nós utilizaremos, nós teremos vídeos que trazem experiências de profissionais que vocês consigam ter uma noção básica daquilo que vocês estarão lendo, estarão estudando dentro da apostila. Então, nossa disciplina estará distribuída em três unidades de autoestudo, ou seja, três semanas. Nessas três semanas, vocês terão, em cada uma delas, determinado volume de conteúdo do material básico, mas materiais complementares que estarão disponibilizados no mundo na disciplina que vocês estarão acessando. Como atividades avaliativas, nós teremos três autoestudos baseados na apostila, na primeira semana, segunda semana e terceira semana. Para a terceira semana, vocês também deverão fazer um apanhado, uma pesquisa, atividade baseada em pesquisa, onde vocês vão buscar se informar na lei orgânica do município onde vocês residem, se existe o direcionamento que é dado à administração patrimonial do município. Então, tem municípios que, na própria lei orgânica, define as regras para o desenvolvimento ou a gestão patrimonial do município. Entenda-se como patrimônio município, bens móveis e bens imóveis, como, por exemplo, uma praça é um bem imóvel do município. Vias urbanas, vias públicas são bem imóveis do município. Os veículos que estão à disposição do prefeito, dos vereadores, do pessoal da gestão são bem imóveis. Então, tem nas leis orgânicas, em alguns municípios, o direcionamento e como deve ser tratado essa gestão patrimonial municipal. Caso não exista uma lei específica designando como que é tratado, ela faz alusão de que deve-se seguir as leis do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal de Contas do Estado. Então, vocês terão que buscar aí nos Tribunais de Contas, fazer a pesquisa e colocar um breve resumo ali de como é que é tratado a gestão patrimonial no município onde vocês residem. Ok? Então, são essas atividades que nós estaremos desenvolvendo nessas próximas três semanas. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Vocês podem postar dúvidas no Fórum Tira Dúvidas, que eu estarei respondendo aquilo que for necessário. E também nós teremos semanalmente um encontro presencial nas segundas-feiras, 19 e 15, onde eu estarei apresentando o conteúdo da semana e vocês poderão tirar suas dúvidas durante esse nosso encontro via chat. Ok? Então, aguardo todos vocês para a nossa disciplina, que tenhamos toda uma ótima disciplina, um bom desempenho para vocês. Ah, lembrando ainda, ao final das três semanas, vocês terão avaliação geral, onde vocês terão uma prova online com questões de múltipla escolha, com apenas uma afirmativa sendo a correta. Então, essa é a dica quando vocês forem fazer. Não tenham dúvidas. Sempre é apenas uma questão que é a correta para vocês marcarem a avaliação da prova. Ok? Então, tenhamos todos uma ótima disciplina, um ótimo estudo, bom aproveitamento a todos e nos vemos durante as semanas. Ok? Muito obrigado. Obrigado.